Seu corpo não é apenas a sua morada, ele é uma verdadeira caixinha de segredos. Bora descobri-los? Convoquei minha trupe aqui pra isso. Ah, ok, piada boba. Vamos lá! Se resolvesse contar todas as células nervosas do seu cérebro, você levaria 3 mil anos. Quando o seu cérebro envia mensagens para diferentes partes do seu corpo, os sinais viajam pelos nervos a uma velocidade de até 430 km por hora. O peso de toda comida que uma pessoa comum ingere ao longo da vida equivale a 7 elefantes africanos. Por isso, este fato não é surpresa. Nós passamos 4 anos de nossas vidas comendo. Por falar em gasto de tempo, piscar os olhos consome um décimo das horas que você passa acordado. De modo geral, passamos 40% de nossas vidas com os olhos fechados e, na maioria das vezes, dormindo. Em um único dia, o sangue do seu corpo viaja a uma distância equivalente a metade do perímetro da Terra. Se fosse possível juntar todas as células de pele na atmosfera, isso daria bilhões de toneladas. Isso porque... Cada ser humano solta cerca de 4 kg de células de pele por ano. Ei, quem diz que só as cobras descamam? Um humano comum tem cerca de 100 mil fios de cabelo na cabeça. Se não cortar, seu cabelo pode atingir até 12 metros de comprimento durante sua vida inteira. Os olhos humanos conseguem distinguir mais de 10 milhões de cores. Cerca de um quarto de todos os seus ossos ficam nos pés. Os humanos possuem uma parte do corpo que se regenera, a cartilagem das articulações. Os pesquisadores chamam isso de salamandra interna. Os ossos são 5 vezes mais fortes que o aço, mas são muito quebradiços. Você respira cerca de 20 mil vezes por dia. Talvez, por isso o clima esteja tão quente, né? Depois que eu disse isso, você começou a prestar atenção na sua respiração. Sim, fez isso. Prove o contrário nos comentários. Há mais de mil genes que definem se seremos bons nos estudos e no aprendizado. Existe uma região do cérebro que os cientistas acreditam poder ser ligada e desligada para aliviar o estresse. A estrutura dos nossos cérebros muda toda vez que aprendemos algo novo. As marcas de nascença podem ser de diferentes cores, inclusive azuis. Embora existam apenas 4 tipos sanguíneos, há 36 sistemas de grupos sanguíneos nos humanos. Há pessoas que precisam dormir só 4 horas ou até mesmo 3 horas por dia para se sentirem perfeitamente descansadas. E eu não sou uma delas. Pequenos ácaros inofensivos, chamados demodex, vivem nos cílios de todas as pessoas. Credo, que horror! Nossas orelhas crescem 0,02 centímetro por ano ao longo de nossas vidas. Agora, pegue sua calculadora para saber quantos anos você precisa para que os lóbulos das suas orelhas encostem no chão, tipo as do Dumbo. Seu coração bate, em média, 35 milhões de vezes por ano. Quando você coça alguma parte do corpo, seu cérebro pensa que é algo machucado e desvia sua atenção da coceira. À medida que envelhece, você vai perdendo o paladar aos poucos, até chegar a um déficit de 30% aos 60 anos de idade. Uma pessoa comum come cerca de 35 toneladas de comida ao longo da vida. Um espirro tem velocidade média de 160 km por hora. Os pelos do seu corpo o protegem de insetos, pois o alertam de que eles estão presentes na sua pele. Todos nós temos listras no corpo. Elas são chamadas de linhas de blástico. E só ficam visíveis quando a pessoa está com algum problema de saúde. Por causa de melhoria nos cuidados com a saúde, nossas unhas crescem muito mais rápido do que um século atrás. Os lábios são a parte mais sensível do corpo. Com mais de um milhão de terminações nervosas, eles são as partes mais vulneráveis também. Aquela afundadinha entre o seu lábio superior e o seu nariz tem nome. É o filtro. E o tecido que conecta sua língua ao assoalho da boca é chamado de freio lingual. Acho que os cientistas que inventaram esses nomes queriam ir logo para seus carros. Outra curiosidade. Seus lábios não suam. Eles não têm glândulas sudoríparas. Você consegue sobreviver e levar uma vida tranquila sem um dos seus órgãos que existem em pares. Seus órgãos mudam um pouco de posição quando você anda de montanha russa. Será que é por isso que algumas pessoas vomitam? Durante esse passeio maluco, seu corpo também acha que você está sendo envenenado. Por isso que dá aquele mal estar. Você não reage a cheiros enquanto está dormindo e nem o sente durante esse período. Há provas científicas de que nossos cérebros aprendem melhor à noite. Os cientistas acreditam que o cordão umbilical é o primeiro brinquedo de uma criança que ainda não nasceu. Pois é. Minha mãe disse que parecia que eu estava pulando corda lá dentro. As lágrimas humanas e a saliva contêm uma enzima que pode tratar diversas doenças. Um corredor de maratona gasta a mesma quantidade de energia por dia que uma mulher prestes a virar mamãe. Existe um limite para o gasto de energia do nosso corpo. Ele é duas vezes e meia a que gastamos enquanto estamos descansando. Há um outro órgão dentro da nossa pele que é responsável pelas sensações de fisgada e pressão nela. Algumas pessoas conseguem navegar usando os campos magnéticos do planeta, igualzinho os pássaros. As bactérias que moram no seu intestino podem retardar o envelhecimento se permanecerem saudáveis. As impressões digitais não são totalmente únicas. Existe uma em 64 bilhões de chances de que suas digitais sejam iguais à de outra pessoa. Todos os ossos do corpo humano conseguem se regenerar, menos os dentes. Os humanos têm a mesma quantidade de pelos no corpo que os chimpanzés, só que os nossos são menos visíveis. Você lê de 10 a 30% mais rápido um livro de papel do que um em formato digital. Alguns minutos antes de começar a se exercitar na academia, seu coração acelera por antecipação. Seus músculos normalmente usam cerca de 60% da capacidade deles, mas em situações de emergência, podem trabalhar muito mais. Você só consegue saborear os alimentos se a sua língua estiver molhada. Sem a saliva, sua boca não sente o gosto de nada. Quando você dorme em um lugar não familiar, um dos hemisférios do seu cérebro fica em estado de alerta, para ajudá-lo caso precise sair correndo de lá. Seu nariz fica mais quente quando você mente. Isso foi perfeitamente chamado de efeito Pinóquio. Embora o bocejo já seja contagiante por si só, estamos mais propensos a bocejar junto com as pessoas que conhecemos. Nosso cérebro tem 60% de gordura, por isso ele se esforça tanto para fazer você parar de ter uma alimentação saudável. Uma picada de mosquito pode ajudá-lo a se livrar de um machucado na pele. É, basta tentar fazer o mosquito pousar no lugar certo. Vou esperar. Seu dedo mindinho é responsável por metade da força da sua mão. O menor osso do seu corpo fica dentro do ouvido médio. Ele se chama estribo e tem apenas 2,5 mm de comprimento. Cada cheiro tem um efeito diferente nos nossos cabelos, o que faz com que eles cresçam mais rápido, mais devagar, ou até mudem temporariamente de aparência. Você brilha um pouco, mas isso é imperceptível ao olho humano. O momento em que mais brilha é mais ou menos às 4 horas da tarde. Existe um osso chamado fabela nas pernas de quase metade das pessoas da Terra. Ele está lá para reduzir a fricção nos joelhos. Acelerar o coração por um curto período de tempo faz bem ao seu sistema imunológico. A córnea dos seus olhos é a única parte do corpo que recebe oxigênio diretamente pelo ar. Seus pulmões escurecem com o tempo, principalmente se você mora em uma cidade grande. Sua língua possui receptores olfativos, ou seja, ela consegue sentir cheiros da mesma forma que seu nariz. Os humanos conseguem viver com apenas metade do cérebro. Ei, sem comentários! Sem comentários! Você pode treinar para ser alguém do dia ou da noite. É só uma questão de hábito. O odor de uma comida cheia de calorias pode fazer você sentir menos fome se encheirá-la por cerca de 2 minutos. Seu paladar enfraquece quando você come sentada em uma posição desconfortável. O estômago renova seu revestimento a cada 2 dias para não se autodestruir. Sua pele é totalmente renovada todo mês, eliminando um total de 300 milhões de células aos poucos. A pele é, na verdade, o maior órgão do seu corpo e pode pesar mais de 5 quilos. Quando você mexe os olhos rapidamente, o cérebro processa a imagem de modo que você não percebe o movimento. Você pode sentir vontade de tossir enquanto estiver limpando o ouvido, pois pode encostar no nervo vago. Ele está conectado com muitos dos seus órgãos, inclusive a garganta. Seus polegares têm nomes próprios. Os meus se chamam tico e teco. Agora é sério. O da sua mão é chamado de polex e o dos seus pés de halux. Sim, os polegares das mãos. É, os dedões mesmo. Seu sistema imunológico não sabe da existência dos seus olhos, então eles se protegem por conta própria. Se contar o número de células do seu corpo, você descobrirá que é mais bactéria do que humano. Suas gengivas cicatrizam mais rápido que qualquer parte da sua pele. Mesmo se você tiver apenas um quarto do seu fígado, ele se regenerará e voltará a ter o tamanho de antes. Os humanos conseguem correr mais rápido do que quase todos os outros animais em longas distâncias. Era assim que nossos ancestrais costumavam caçar. Você expira gordura corporal. Não, eu não inventei essa. O intestino delgado é 4 vezes mais comprido que o grosso. Seus dedos não têm músculos, pois são controlados por tendões que ficam nos antebraços. Se você comer muita cenoura, sua pele pode ficar meio alaranjada. Não vou comentar. Se você ficar surdo, seu senso de equilíbrio será seriamente afetado. O mesmo acontece com sua visão. De olhos fechados, você se desequilibra facilmente. Glabela é o nome daquele pequeno espaço entre as suas sobrancelhas. Cara, isso é ótimo para quebrar o gelo em uma conversa. Que bela a sua glabela. Os humanos são uma das espécies mais complexas do mundo, mas as amebas têm centenas de genes a mais que a gente. Seus olhos têm alguns pontos cegos, mas o cérebro os preenche para que você tenha uma imagem clara. Seu estômago tem muitos microplásticos dentro dele. Existe um gene no corpo humano que é chamado de Sonic Hedgehog. É verdade. Você consegue enxergar seu nariz o tempo todo, mas prefere fingir que ele não existe. Você também engole saliva o tempo inteiro, sem nem pensar nisso. E sua língua não cabe direitinho dentro da boca, mas você ignora isso. Até mordê-la, claro. Bem, acho que já chega de verdades desagradáveis por hoje, né? Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe. Aqui estão outros vídeos que podem lhe interessar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.